Música Esperei tanto que a cerveja ficou quente Esperei tanto que a mulher não vi chegar Porém se ela arranja um outro homem Eu vou botar, botar a mulher no seu lugar Música Esperei tanto que a cerveja ficou quente Música Esperei tanto que a mulher não vi chegar Música Porém se ela arranja um outro homem Eu vou botar, botar a mulher no seu lugar Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar este cabaré Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar este cabaré Música Esperei tanto que a cerveja ficou quente Música Esperei tanto e a mulher não vi chegar Música Música Eu vou botar, botar a mulher no seu lugar Música Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite se eu ficar sozinho Eu vou fechar este cabaré Chega de ser iludido Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite se eu ficar sozinho Música Música